Pois é, estamos de volta a uma hora e quinze minutos, né? Abraçar aí a militância que tá aqui próximo à Rádio Grande Rio FM Cabrobó A todos que estão nos acompanhando através da 100,3 e também pela página Grande Rio FM Cabrobó no Facebook, né? E isso aí está sendo feito graças à parceria com o Netplay, provedor de internet Então, abraçar aí a todos os nossos ouvintes e telespectadores também E olha, voltamos agora com o quarto bloco do nosso debate, né? O nosso confronto de ideias Mediante sorteio, cada candidato vai formular duas perguntas para o seu concorrente com direito à réplica e tréplica Lembrando que nesta rodada, cada candidato participa duas vezes, perguntando e duas vezes respondendo Só fixando aqui o tempo disponível, o candidato terá dois minutos para a pergunta Três minutos para a resposta, dois minutos para a réplica e um minuto para a tréplica O primeiro a questionar, mediante nosso sorteio, é o candidato Marcílio Cavalcante O senhor tem dois minutos para repassar o seu questionamento ao candidato Antônio de Nestor, contando a partir de agora Seu candidato, na última entrevista à rádio, o senhor afirmou, afirma que o seu governo será de continuidade Antes, em uma entrevista ao jornal Bafone da Cidade, o senhor afirmou que a gestão de Auricélio é um desastre Já, já Auricélio afirmou que o senhor implantou uma ditadura no sindicato É a ditadura do desastre que o senhor tem a oferecer à gestão municipal de Cabramol Ok, então Ok, então, candidato Antônio de Nestor, o senhor tem três minutos para a resposta Só um tolo, candidato, não muda de opinião Não me incomode de mudar a minha opinião Se for pelo bem da minha cidade, sempre o farei O meu projeto não é pessoal de poder O meu projeto é pelo povo, para o povo Indiferente de vossa pessoa Seu projeto é pessoal E Cabrobó não pode ter um projeto pessoal Cabrobó tem que ter um projeto pelo povo, para o povo Presta atenção Você imagine, você colocar um prefeito Que se desfez de todo o seu patrimônio para querer ser prefeito Indiferente de Antônio de Nestor, que não se desfez de nada Apenas trabalhou apoio E hoje está aqui como candidato Posso dizer a você Que não me arrependo do que posso ter dito Ou deixar de ter dito Mas, primeiramente, eu tenho que levar a população Os anseios do povo O povo quer no poder Um prefeito que realmente atenda o povo Que esteja lá todos os dias E não, pode-se dizer, morando em Petrolina Ou em São Paulo Pode-se dizer que a Antônio de Nestor mora aqui a cinco quilômetros Um assentamento É um agricultor É um presidente de um sindicato de trabalhadores rurais Que tanto tem feito Candidato, nos últimos anos Nós investimos aqui do Banco do Nordeste Foi 21 milhões de reais O senhor está mal informado Com o Ministério da Transposição Nós temos projeto aí Com uma vila produtiva ali Com 82 casas ao lado do viaduto Temos outro lá na represa com mais 20 Nós temos hoje 100 famílias recebendo verba de manutenção Tudo luta do sindicato Temos feito um trabalho Construindo cisterna, cisternão Em apenas um ano eu construí junto com o INCRA 110 habitações Transformamos e, podemos dizer assim Reformamos quase 280 casas Tudo com recursos de trabalho Junto e parceria com o INCRA O sindicato Temos muita luta o sindicato tem feito Durante esses 13 anos Não é um sindicato rural que não serve a nada Porque é do empregador Não é do trabalhador O senhor está se confundindo Então posso dizer a você Que o currículo do sindicato é vasto e grande Tem muita coisa que foi feita E posso dizer a você Que pelo povo e para o povo A gente esquece qualquer coisa A gente tem que lutar e trabalhar pelo nosso povo Que é mais importante Que a população carente de Cabral E posso dizer que essas 20 mil casas Tem feito falta E esse recurso Posso dizer a você Que vamos ganhar a eleição E nós vamos atrás deles Posso lhe garantir São 131 milhões de reais Imagine O povo de Cabral Bó Esse dinheiro foi desviado de vocês Desviado da saúde Da educação Da infraestrutura De tudo isso aí Vamos ver, né, candidato? Ok, então A gente agora Devolve a palavra Para o Marcio do Cavalcante No tempo de 2 minutos Para a réplica Primeiro você fugiu Do foco da pergunta Eu contei Se você precisar Continuar no governo Por exemplo Atrasa o pagamento escolar Atrasa o pagamento Dos funcionários Atrasa o repasse Da presença privada O que os outros Exemplos a dar Você vai contar História fiada Dizer que o BNB emprestou Agora imagine você Eu sou Eu faço parte De uma federação Da agricultura Do estado de Pernambuco Eu tenho acesso Ao conselho Do BNB Quem vai fazer mais? Um sindicato Ou uma pessoa Que está junto Da subvenência De Pernambuco Você não tem Preparo nenhum Você pega Um sindicato Usa Na propriedade sua Eu tenho um sindicato Patronal aqui Eu nunca usei Divulgando minhas obras Veja a sede Você passa aí todo dia Veja a sede Você tem sede no sindicato Você vê Um terreno Do ex-prefeito Eudes Calda Você tem o recurso Que você recebe Do sindicalista Da contribuição Quando a pessoa É aposentada Não tem o direito E você força Como ditador Que a pessoa pague Você está equivocado Você era do lado De Eudes Calda E mudou Quem dizia agora Que Eudes é ruim Que Eudes fez aquilo Fez aquilo Que é isso Tinha paciência Tinha santa paciência Vamos discutir aqui Vamos plantar em Cabrobó O que é melhor Para Cabrobó Você não tem programa De governo nenhum Você foi copiado O programa do governo seu Você não sabe O que é um plano diretor Você não sabe O que é uma anotação Ou sementária Você não sabe Administrar recursos humanos Nem financeiros Infelizmente Você não tem capacidade De ser prefeito de Cabrobó No dia 2 Cabrobó vai dar resposta A você Com suas agressões Nas redes sociais Você não tem Preparo nenhum Você vai ao gestor Do sindicato Você não tem gestão Nenhuma Ok então Antônio de Nestor Tem o tempo de 1 minuto Para a tréplica Cara candidato Você está enganado Que não conhece nada aqui É o senhor Que nem aqui não mora Porque o senhor Só anda com os ricos Candato O senhor não conhece A pobreza O senhor aqui A tanto Se aparece em Cabrobó O senhor só anda com os ricos BR Mania E outros cantos aí Que o senhor não bate Entendeu Regada a bebida Bebida cara Você gosta Certo Só entra E só entende de rico O senhor não entende de pobre Não sabe o que é Ser simples Então isso é o que eu posso lhe dizer Você não se engana Que a população de Cabrobó Ela está vendo Ela está olhando Principalmente a bonança de recursos Que você tem aparecido aí Em campanha Mostrando Entendeu E posso dizer a você Que os mais simples de Cabrobó Estarão No dia 2 de outubro Votando Realmente naqueles Que sabem o que é melhor Para Cabrobó Isso eu posso lhe garantir Não vai esconder não Candato Isso aí você pode ter certeza Que o povo conhece E conhece você muito bem Quem está ali no centro Ok Então vamos A segunda rodada De pergunta entre candidatos É a vez de Antônio de Nestor Trazer o seu questionamento Para o candidato Marcílio Cavalcante O senhor tem dois minutos Para fazer sua pergunta Caro candidato Marcílio Cavalcante Hoje Cabrobó Cabrobó Vai dizer desse candidato Que você endeusa Que é o grande líder Que é o que Que para mim Ele não é nada Ele é uma pessoa Igual a qualquer um E sair de lá Porque vi que lá Não tinha nada Companheiro Aquele cidadão Ele só Acha os interesses E você sabe muito bem Por que é que ele está Ao seu lado Não precisa eu dizer Está certo Aqui está aqui Os relatórios aqui São os processos Você fala na questão Da previdência quebrada Mas quem quebrou a previdência Foi o antecessor A Auricelio Não foi a Auricelio Hoje a Auricelio tem que arcar Com 350 mil reais Para cobrir O que ele fez Então o candidato Me responda Ele é seu exemplo É o exemplo Que você quer para Cabrobó De corrupção De corrupto E é isso Que é o exemplo Que você quer para Cabrobó Porque está aqui A corrupção Que existiu No governo dele Foi demais Está tudo aqui Então não pode se dizer É ficha suja É inelegível Processo E mais processo E agora Esse estudo Desse aí Transporte escolar 394 mil reais Questões de Linhas Que não existiam Carro recebendo Sem andar Tudo isso existiu No governo dele Muitas falcatruas E esse Vai ser o exemplo Do governo Marcílio Cavalcante Você só Todas as coisas Se for em Deus Eu descalgo Responda Ok Então o candidato Marcílio Cavalcante Tem três minutos Para a resposta O presidente Fez uma renúncia Fiscal Ele baixou O imposto De produto Digitalizado Ele achou Que o agricultor O trabalhador Que tem um carro Que tem uma moto Ia ser beneficiado E foi beneficiado O doutor Eudes Calda Fez uma renúncia Fiscal É fiscal Na Carioca Como você me falou E outras empresas Diminuiu De cinco Para dois e meio A Carioca Ou qualquer outra firme Podia passar Vem para a Terra Nova E o imposto Não ficar em Cabrobó Você passou Doze anos Com o Eudes Calda Você Ora e sério Ora e sério Não danunciou Isso no governo Por que não danunciou Pelo ato Do governo dele Quem denuncia agora Doutor Eudes Calda Teve 94% De aprovação O seu candidato Que você é o candidato Para a comunidade Não chega nem A 25% De aprovação Você está equivocado Doutor Você fica inventando História Filhada Metendo As pessoas Não faça isso não Vamos discutir Que proposta Vamos discutir Como implantar Uma faculdade Como aumentar Nossa produção Na agricultura Como atender melhor O paciente No hospital Não faça isso não Esse discurso acabou Esse discurso Ei, ei, ei Ei, ei Ené, ené Ené Não faça isso não Rapaz Procure Eleve seu conhecimento Agora Tem amor A Cabrobó Nessa hora Você sabe muito bem Que você não discutiu O plano do governo Para Cabrobó A gente sim Discutiu Em barro em barro Na zona rural Para o nosso Nossa liderança Lá Na ilha Trucar A gente fez isso Em cima e embaixo Você, rapaz Você não está preparado Ainda não Não está preparado Ainda não E o povo sabe disso Você não coloca 3 mil pessoas Num comício Se você colocasse 3 mil pessoas O povo não estava O povo não estava Do seu lado não Da mesma forma Que você Que você fala Que eu estou com eu Agora você também Tem conta rejeitada No tribunal de conta Por que você não diz isso Por que você não defende Ele agora Que coerência, rapaz Deixa de conversa afiada Diga assim Eu quero governar Cabrobó Porque eu tenho proposta Aí fica dizendo Que eu, Deus Eu disse a maior liderança Em Cabrobó Você queria Que você errou Que eu me apoiasse Você disse que A verdadeira mudança Era você E você mudou de lado Mudou de povo Você não reconhece A força do povo De Cabrobó Você anda Na zona rural Por andar Você não anda Não é para saber O problema do povo Na zona rural, não Você anda Porque não tem estrada Por que você disse Que Cabrobó Não tem estrada Por que você não diz Que a população Reclama que não tem saúde Por que você não diz Que não tem educação Seja homem, rapaz Nessa hora Nesse momento Ok Então repassando agora O tempo de dois minutos Para Antônia de Nestor Para a réplica Candidato Você não tem Que falar de Lula Não, candidato Porque você É do golpe Não existe renúncia Para uma população pobre Você renunciar A 131 milhões Que é como diz você Poderia ter melhorado A estrada Poderia ter melhorado A saúde A gente aí Poderia estar Com nossa ufa aberta Funcionando Mas precisa De 700 mil Candidato Quem está aqui Conversando Balela É você Eu ando na zona Rua E sem os problemas Do povo Você que não sabe De nada Que você só vai lá Almoçar Você vai lá Só comer a comida E volta pra cá Que você não sabe Nem o nome das pessoas Nem o nome das localidades Nem os bairros de Cabrobó Você sabe o nome, candidato Você é um estrangeiro Para Cabrobó Bota na sua cabeça Antônia de Nestor Não, Antônia de Nestor Sabe cada um Onde mora O nome E posso dizer a você Que tem um conhecimento Agora você é vazio Você não tem proposta Nenhuma pra Cabrobó Você só tem proposta De poder Pelo poder Que é só o que você quer Junto com esse engomadinho Desse vício Que você trouxe também De São Paulo Vocês só querem Isso aí, rapaz Tá na realidade Esse povo que você disse Que ficou atrás de vocês É pela ilusão Das promessas Coisas que a rede Não anda prometendo Agora vocês Promessas É mais promessas É o que vocês têm feito Isso aí eu posso dizer a você Mas a realidade Eu digo a você Houve muitas Muitas candidaturas Pra trás Que muitos prometeram Acorde Eleitor Promessa Depois do dia Primeiro de janeiro Ela pode virar Ilusão É isso que a gente Passa a população Posso dizer a você Você, Marcílio Cavalcante Você não conhece nada De Cabrobó Isso é uma realidade Nem você Nem seu vice Agora, Antônio Nestor E Maílson Eu posso te garantir O que nós andamos Foi cada casa E cada bairro E na zona rural E na cidade Posso te garantir Ok, Marcílio Cavalcante O senhor tem Um minuto Para a tréplica Eu odeio Praticamente Todo município Eu nunca Eu nunca Quis ser prefeito Aqui Decidi agora Ser prefeito Prefeito não Eu tenho um projeto Político Para ser prefeito Cabrobó É diferente Eu não tenho um sonho não Eu quero um projeto E ser administrado Cabrobó Eu tenho experiência Você está equivocado Você não tem proposta Você não Você preparou Para isso Você não foi Na população Nos bairros Na zona rural Saber o que ele quer Saber o que ele quer E ouvir as pessoas Mais humildes Cabrobó Eu fiz isso Agora Cabrobó Toda me conhece E conhece você Como mal pagador Você não tem crédito No comércio Isso você não demonstra Isso Manda uma ordem Para o comerciante Cabrobó Para ter sido atendido Mande uma ordem Pode ser desafio A mim agora Ok Então a gente passa Agora para a terceira Rodada de pergunta Entre candidatos Marcílio Cavalcante Sua vez de fazer Outra pergunta Para Antônio de Nestor No tempo de dois minutos Para passar o questionamento Candidato O que o senhor Faz com o dinheiro Arrequedado Legalmente Legalmente Do sindicato Regime por Mais de 50 mil reais Nem uma sede Própria O sindicato tem É desse jeito Que você quer Administrar Cabrobó Sem competência E sem eficiência Ok Então a gente repassa Agora três minutos Para Antônio de Nestor Trazer a resposta Candidato Você é demagogo Igual a muitos candidatos Ou vereadores Que vão para a câmara Mentir O senhor fala Que entra esse recurso Então o senhor Me devolva a metade Porque a metade Do que o senhor Falou Lá entra 25 mil reais Que vem do aposentado E mais A questão Do que entra Em boca de caixa Pode chegar Até 28 mil reais Tem mês Candidato Que lá não paga Nem as despesas Não se construiu Sede Porque o sindicato É dos trabalhadores É do mais simples Não é dos ricos Não Como o senhor É o candidato Dos ricos É o sindicato Dos ricos Posso dizer a você Candidato Que o dinheiro Do sindicato Toda a vida Foi usado Com muita Posso dizer a você Cuidado E com zelo Posso lhe garantir O senhor é demagogo Igual a esses outros Vereadores Que vão para a câmara Mentir Vocês são Desinformados O que o senhor Está falando aqui Eu posso lhe processar O senhor sabia Que eu posso lhe processar Porque o senhor Não tem como provar Que lá entra 50 mil reais Você tem prova? Que eu vou buscar lá E lhe mostro Eu tiro o extrato Do Banco do Brasil Que é onde entra A parte que vem Da contagem E lhe mostra O que entra Em boca de caixa Do candidato Cuidado Não escute Certas pessoas De má fé Que eles podem complicar Você A realidade é essa Até o sindicato Foi invadido Coisa que nunca Aconteceu Candidato O sindicato Foi invadido De uma manhã Teve dentro do sindicato Tomei aberto E nunca entrou Nenhuma pessoa Achando Eu acho que queriam Procurar alguma coisa Achando que incriminar Antônio de Nestor Quem mandou? Quem será? Posso dizer a você Candidato Que Antônio de Nestor É honesto Antônio de Nestor Me mostra onde é que eu deva Me mostra os débitos Do que eu tenho Eu quero que você me mostre Agora vocês é que são demagogos Que acham que com esse Essa política Vocês vão tirar algum proveito Mas cuidado Que às vezes Você também pode ter errado Ninguém sabe, né? Macaco não é por rápido Isso é uma realidade Do que eu lhe digo Mas cuidado Eu garanto a você Que eu sei onde Cada canto que eu devo aqui E eu posso dizer a você Que eu nunca deixei de pagar Isso eu lhe garanto E posso dizer a você Que tem gente aí Que tem rio de dinheiro E não paga quem deve É o que eu digo a você Mas posso dizer a você Que eu sou consciente Do que tem no sindicato Sou consciente do que faço E posso dizer a você Que honro o nome de meu pai Que era Nestor Nestor Cavalcante Nestor Cavalcante Bota na sua cabeça E não quero ser prefeito Como você diz Seu pai Quando era prefeito Ele queria que a rua de Cabralbó Fosse do tamanho da 3 de maio Mas teve um grande homem Que chamou Zusa Freire Que trouxe um grande arquiteto E fez de Cabralbó Que essas ruas largas Imagina o pensamento De seu pai Deve ser o mesmo seu Isso eu garanto Ok Então o candidato agora Tem Voltamos a palavra Para Marcílio Cavalcante O senhor tem Dois minutos Para a réplica Você diz que eu sou burguês Você não No debate anterior Você diz que eu sou burguês Você está equivocado Você que não tem compromisso O povo fica mentindo Você fica mentindo Nessa questão Você Faça um desafio A população de Cabralbó Ao pessoal De Petrolina Que vendeu a você Que tem cheque lá Faça esse desafio Diga assim Gente Onde eu devo em Cabralbó Onde eu devo em Petrolina Mostra o meu débito Faça isso Para ver quanto vai aparecer Não precisa me processar não Faça isso Veja uma ordem De Marcílio Cavalcante Veja uma ordem De Pedro Augusto O que vai acontecer Você vai entender Faça esse desafio Acabar a você aqui Presente Aqui Manda uma ordem Para João de Quimca Manda uma ordem Para qualquer outro agricultor Aqui Para ver se atende a você O que é isso Como disse que eu tenho proposta Como disse que eu tenho proposta Para Cabralbó O que é bom para Cabralbó É isso Cabralbó O que é isso Você vai ver No dia 2 de outubro Quando os votos Fazem o prefeito Você vai sentir Você vai sentir E vai ficar do lado O lado verdadeiro De Cabralbó A gente quer só Administrar Cabralbó Eu não quero ser político não Eu quero ser um bom gestor Um bom gestor Que o senhor está do meu lado E vai me ajudar A administrar Cabralbó Eu sou humilde Eu sou humilde Você sabe muito bem Que eu fudei um sindicato Foi eu Eu passei dois anos Na casa de Tia Lina Dando um sindicato Lá Botei Avelar Botei Bé O seu companheiro Botei o John Neném Que deixou o dinheiro Lá no sindicato E você não soube Você dizer que 25 mil 25 ou 30 mil Para 50 mil É uma coisa O que você fez no sindicato Entenda Eu quero saber só Você dizer que O credo amigo Outras coisas Mas você não tomou E botou um projeto Para poder fazer Ok então E por último Antônio Néstor Tem um minuto Para a tréplica Candidato Eu estou respondendo A sua pergunta O senhor é que Não tem respeito A ninguém E as pessoas E famílias Posso lhe dizer O sindicato Tem muito projeto Porque posso dizer Que o êxodo rural No município Só não foi grande Porque o sindicato Estava lá Ao lado do agricultor Lutando e defendendo Seus interesses O senhor já foi Para São Paulo O senhor já foi Para Recife O senhor já foi Para Brasília Enfrentando os perigos Para defender O povo de Cabrobó O que é que o senhor Defendeu O senhor chegou agora Há poucos meses atrás Para querer ser Prefeito de Cabrobó Nunca prestou nada Ao povo de Cabrobó Pronatec Pronatec Do governo federal Você ganhou dinheiro Rapaz Com isso aí Olha candidato O senhor foi ganhar dinheiro E veio dizer Que o senhor Trouxe o Pronatec Para Cabrobó Entendeu Aí é como eu digo A vocês Suas perguntas Eu estou dando As suas respostas Você é que não tem Nada a oferecer O povo de Cabrobó Porque você é vazio E encerrando o bloco Com pé de pau Mas no final do mês Recebia Aqui tem Pelo tribunal Existia rotas Fantasma E recebia Quem está dizendo É o tribunal Oxe Aí eu digo a você Nem Oxe Candidato Cadê O dinheiro Candidato O esgoto Aí a rede De esgoto É um milhão e setecentos Que a Codevasse Pede Para ser o grande líder De volta A população de Cabrobó Durante oito anos Foi lesada Por um demagogo Mentiroso Que está aqui a realidade Agora eu quero que o senhor Responda Ao povo de Cabrobó Você não disse Que ele é um grande líder Você tem um apoio Que é o grande líder Então a gente está Respondendo a população As casas Que poderiam ter Uma habitação melhor Para você Na zona rural As casas Que poderiam estar Aqui na cidade Melhorando a vida De nossos moradores O calçamento A saúde A educação Tudo poderia estar melhor Se esse dinheiro Tivesse chegado Aos cofres públicos Mas eles foram Saqueados E as habitações Que existem hoje O que você me diz Responda Candidato Que isso aqui É a demagogia Que você tem dito Aí direto Você tem dizendo Andou nos bairros Você andou nos bairros Não rapaz Você mal falou Que nem deixava você falar Não deixava Botava era o filho Para falar Que achava que você ia falar Besteira Você andou na zona rural Nada Você andou numa casa Num almoço Juntava 10, 15, 20, 30 pessoas E depois ia embora Você andou em casa de ninguém Andou eu Ok Então Marcílio Cavalcante Tem 3 minutos Para a resposta Imagine só Se eu morasse aqui Com você Há 13 anos Visindo casa por casa Eu andei só 45 dias E conheço Mais problema Que você Você só acusa Eu descalvo Você não diz Que eu descalvo Foi Teve aprovação De 94% De aprovação Pela população De Cabra Bó Você não fala Que o Alicelio deixou De repassar A presença Privada 4,5 Não discutir isso não Vou discutir A melhor proposta Cabra Bó O candidato É eu e você Essa é a pergunta Que você deve fazer A mim O que eu vou fazer E eu perguntava O que você vai fazer Você fica dizendo Você queria ter o apoio De Eudes E não acreditou Eu conquistei O apoio Do povo Dos partidos Depois de conquistar A liderança maior De eles E consegui Consegui Porque eu tive Determinação Teve proposta E ele viu Que Marcílio Cavalcante Foi o melhor gestor Do Sérgio Senado Essa ele pensou E trouxe Para Cabra Bó Esse aqui Você ainda vem dizer Que eu não sou de Cabra Bó É piada É piada Um rapaz desse Dizer uma coisa dessa Por isso que você Está amarelo aqui Na nossa frente Você muda de cor Dizer que eu não sou De Cabra Bó Eu tive Cabra Bó Aqui Fudeu o seu sindicato Quem fudeu foi eu Eu sou administrador Do sindicato Rural de Cabra Bó Eu sou Eu sou Presidente do Acer Messa E com 4 mil associados Com vários municípios Boa Vista Orocó Cabra Bó Parnamerim Petróleo Da Floresta E você vem dizer isso Meu Deus do céu Será que eu tenho que mandar Uma certidão De nascimento Para 35 mil pessoas Para dizer que sou de Cabra Bó Que engraçado Eu coloco 15 mil pessoas Você viu 15 mil pessoas Para ouvir a gente 15 mil pessoas Você não coloca Um governador Que é aliado A Paulo Cama O seu governador Sabia? O Paulo Cama É aliado A Michel Temer Votou contra Votou O PSB Votou contra a Dilma Você não diz isso Você fica equivocado Das coisas Você não tem preparo É político Como você enfrentar Uma coisa dessas Diz Bá, balabá Bê, bê, bê Bá, bê, bê Bê, bê, bê E o que ele Moreira É detalhe E eu nunca coloquei Eu nunca fui No meu palanque A comer A mim Vou implantar Então Certeza Juntamente Com o povo Eu vou fazer Por isso Porque eu tenho Serviça eu tenho a certeza, eu tenho a fé, eu tenho a determinação, a atitude que eu vou fazer para o Cabral Bor. Ok, o candidato Antônio de Nestor tem dois minutos para a réplica. Bom, candidato, agora sou eu e você. Antes era eu discursando no guia, não era você. Se esconda atrás de eu, ou ele vai administrar também, vai virar ficha suja, você como ele? A realidade é essa. Posso dizer a você, candidato, que toda a questão da eleição, quem trabalhou foi Antônio de Nestor e Marilson. Eu não precisei estar se escondendo atrás de ninguém, não. Não precisei de ninguém me levar na porta de ninguém, nem na zona rural, nem na cidade. Sabe por quê? Porque eu sei o caminho, coisa que o senhor não sabe. Entendeu? Porque o senhor é um fantoche. O senhor está lá apenas com uma mera figura, mas quem acha, o povo acha que o candidato a prefeito é o Descalda. Essa é a realidade. E posso dizer a você que Antônio de Nestor é candidato do povo, porque quem quis foi o povo. Não foi Antônio de Nestor que quis que ele fosse candidato. Eu sou o candidato dos mais humildes, dos mais simples. Eu não sou o candidato da burguesia como você é. Posso lhe garantir. E diga a você, a partir do primeiro de janeiro nós vamos ter bons médicos no hospital, nós vamos ter o doutor Auricel lá atendendo, nós vamos ter o doutor Desmeval, o melhor médico que Cabralbo já teve, o grande médico, que vai estar lá no hospital atendendo a população de Cabralbo. Vamos conseguir abrir a UPA, vamos poder formalizar um bom trabalho e fazer um governo honesto, um governo do povo para o povo. Você diz devolver a prefeitura o povo, mas homem, com tanta roubalheira desse jeito, você acha que é devolver a prefeitura ao povo? Eu sou candidato, texto de demagogia, pense direitinho, é como eu digo a você, o povo já sabe quais são as intenções de vocês para chegar na prefeitura, não precisa a gente dizer, posso lhe garantir. Eu perdi a eleição em 2012 e fui para casa, tranquilo. Agora se o senhor perder essa de 2016, como o senhor vai perder, só Deus sabe como é que o senhor vai ficar. Ok, então, finalizado o tempo, nós voltamos agora, a palavra para Marcílio Cavalcante, que tem um minuto para a tréplica. Marcílio Cavalcante vai usar uma preta só. A minha equipe, a minha equipe vai ser formada por mim. Eu vou vir, eu vou vir todas as lideranças, eu digo a cálculo, todas as lideranças. Agora, a determinação, o destino do recurso passa por Marcílio Cavalcante. Eu vou fazer isso, saúde, eu vou ouvir todo mundo, eu vou aplicar bem. E você não sabe aplicar, não. Você não sabe aplicar, você sabe disso. Você sabe disso, você falou do Planatec aqui, é recurso federal, que executou o processo de Senado. Eu fiz, 12 mil pessoas, passou por mim na qualificação profissional. No Senado, aqui em Cabobó, foi 2.500 pessoas. Você não sabe disso. Você não vê isso. Aprenda, rapaz, diga esse negócio de fantocha, acabou isso. Marcílio é que tem a caneta, que vai determinar Marcílio Cavalcante, com a fé de Deus. Ok, então, e antes do nosso intervalo comercial, recebemos aqui solicitações de direito de resposta e serão conseguidos três pedidos que foram feitos durante a execução do nosso A Voz Debate. Por ordem alfabética, a gente traz o direito de resposta ao candidato Antônio de Nestor, que solicitou porque Marcílio mandou ele ser homem. O tempo para o direito de resposta é de um minuto, candidato, contando a partir de agora e atendo-se ao tema pelo qual o direito de resposta foi solicitado. candidato, eu posso garantir que eu sou homem, porque eu tenho respeito às famílias, coisa que você não tem. Está mostrado aí, candidato, a sua índole de grande, pode dizer, conquistador, né? Está aí a própria população vendo aí a situação que se agrava aí com o senhor, foi postada aí, está no Facebook, está em várias coisas. Então, eu tenho dignidade, porque eu tenho família. O senhor tem? Cadê sua esposa e seus filhos? Que eu tenho. Então, meus filhos vivem com minha esposa, tem um caso, eu tenho moradia, coisa que eu não vejo o senhor ter. Então, eu posso dizer a você que tem respeito, porque eu sou homem e vivo lutando e trabalhando pelo meu povo. Há 13 anos que eu dedico minha vida ao povo. O senhor não. Chegou agora, quer ser prefeito por uma proposta apenas de querer. A gente não. A gente é que o povo quer, e o povo vai querer. Posso me garantir. Ok, então. Mais uma vez, avisando aos candidatos que o direito de resposta deve se ater ao tema que foi citado. Se durante a explanação do direito de resposta houver novo agravo, o direito de resposta será cancelado. A gente traz agora o direito de resposta ao candidato Marcílio Cavalcante. Antônio de Nestor falou sobre sua vida pessoal em seu momento de lazer. Os locais onde o senhor frequentava e também alegou o consumo de bebidas alcoólicas. O senhor tem um minuto para responder a esta questão apenas. Meu Deus do céu. Chegou ao fuso do pulso. Uma questão entre a gente e a gente vai bater aqui em Cabralbó, dizer que eu bebo. Uma questão pessoal. Se eu bebo, se eu não bebo, deixe de beber. Se eu não morro, se eu deixe de não morar. Meu Deus do céu. Que ponto, Antônio, deixe de onde você chegou. Meu Deus do céu. Você teve duas mulheres. Você teve duas. Não deu certo, se separou e foi para outra, rapaz. Não tem nada disso. Você disse que a questão pessoal de vacílio. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Você está agredindo a sociedade de Cabralbó. E a vergonha na cara, rapaz. Cara de pau que você é, rapaz. Não faça isso com a sociedade de Cabralbó esse não. Você está fazendo um mal a Cabralbó, discutindo questões íntimas de Cabralbó, rapaz. Na minha pessoa. Meu Deus do céu. Eu podia falar. Me disseram que você bate na mulher. Eu não acredito nisso, não. Eu não acredito. Diante dessa situação, a gente vai trazer aqui o direito de resposta de Antônio de Nestor. Ele pediu por ter sido apontado como um mal pagador. O senhor atenha-se a essa questão exclusivamente. Se foi identificado algum tipo de agressão, o direito de resposta será cancelado. O senhor tem um minuto contando a partir de agora. Posso dizer a você que eu quero que você traga onde é que estão esses débitos. Porque eu não conheço. Os débitos que eu tenho, eu sei onde cada canto que eu tenho. E posso dizer a você. Peço desculpa à população de Cabralbó. O candidato aqui está descontrolado. Está nervoso. Está aqui numa situação que está em tempo aqui. Chega que está vermelho. Posso dizer a você. Eu estou aqui tranquilo, candidato. Posso dizer a você. Cuidado. Eu nunca posso dizer a você. Pode ser você que tem a batida de mulher. Mas eu não. Posso dizer assim. Bem encerrado também o direito de resposta. Olha, a gente vai ao intervalo comercial. E no próximo bloco, três minutos para as considerações finais. E pedindo aos candidatos mais uma vez. Atenham-se às regras do debate. Vamos seguir o que foi colocado. Essas regras não existem à toa. Elas existem justamente para que tudo ocorra da forma mais isonônica possível. E que os nossos ouvintes aproveitem dessa participação de cada um. As propostas. Todas as proposições que se tem para a melhoria da cidade de Cabrabo. É o que se espera num confronto de ideias. E não de históricos pessoais. Ou também de alegações como vimos até agora. Então fica agora aqui a mensagem. Vamos a um rápido intervalo comercial. E na volta do bloco, três minutos para as considerações. Tchau, tchau.